SET! Vai! Senhor da vida! Agora, agora, vai! Toma, toma, toma! Agora, agora, vai! Toma, toma, toma! Um, dois, 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 três! Mata bandida, mata bandida, mata bandida! Olha a menina, mata bandida, mata bandida! Mata bandida, olha a menina! Mata, mata! You can be what you does now! Mata! Don't get see, let you fly now! Mata! Move left, move right now! Mata! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau